Salve, salve gente querida amada, abençoada e agraciada de Deus Que realmente as graças de nosso Senhor Jesus Cristo caiam sobre a sua vida, sobre a sua realidade E que as respostas que você esteja procurando, buscando, você possa encontrar ainda hoje, no dia de hoje, tá bom? Amada, amada de Deus, você gosta de pudim? Um pudim te chama a atenção? Sim ou não? Diz pra mim Meu nome é Paulo César, sou formado em filosofia e teologia e sou master coach Trabalho com desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual e tenho como objetivo, meta de vida Contribuir para que as pessoas possam conhecer um pouco mais quem elas são Para que assim possam se aproximar cada vez mais de Deus e terem uma vida santa, uma vida extraordinária Mas diz pra mim, você gosta de pudim? Sim ou não? É gostoso, não é? Se você é como eu, quase que uma formiga Só em parê de pudim, já está perguntando Paulo, cadê esse pudim? Aonde que está o pudim? Vamos comê-lo agora Mas, repare que na nossa vida, na vida nossa, do dia a dia Nós temos dores, temos tristezas, sofrimentos Quantas vezes já não levamos apanharadas nas costas, na frente, do lado, em cima e embaixo Quem aqui nunca foi traído por um amigo, nunca passou por algum tipo de traição Quem aqui nunca passou por uma situação de dor Causada por outras pessoas Ou por sentir falta de outras pessoas O que tudo isso tem a ver com o pudim? Sabe o pudim? Ele não tem esse buraco aí no meio, gente? É que muitas vezes nós deixamos de aproveitar o pudim como um todo E ficamos focando somente nesse buraco, no pudim Dizendo, aqui caberia mais massa Aqui caberia mais pudim E a gente fica lamentando só do buraco E a gente esquece das alegrias que temos à volta Assim como tivemos dores, nós temos alegrias Gente, durante muitos anos da minha vida Já homem, adulto Eu trazia muitas mágoas, muitas lembranças doídas E cada um tem a sua É importante que a gente respeite a dor do outro Não existe quem tem uma dor pior ou melhor do que o outro Todos nós temos as nossas dores Porque elas são nossas Ok? E durante muito tempo eu não tinha lembranças positivas da minha vida Da minha infância Eu não tinha, as lembranças que eu tinha eram de dores De morte mesmo Até que graças a Deus eu passei por um processo de cura Cura interior E na cura interior consegui lembrar De muitas coisas lindas Que aconteceram na minha infância E quando eu falo aqui nesse momento com você Eu lembro de muitas delas Então o que eu quero dizer pra você é que A gente gosta de pudim Mas não adianta querer gostar do pudim E ficar só dando, reclamando Criticando por causa do buraco que tem aí no meio do pudim Vamos aproveitar as outras coisas Porque gente, todos nós temos dores Todos nós vamos ter Nossa cruz pra carregar Ela faz parte Lamento profundamente por certas dores Que você traz aí na alma No teu corpo, na tua mente Mas vamos seguir em frente Vamos seguir perseverante Porque nós podemos Chegamos até aqui Podemos ir além Por mais que muitas vezes a gente não tenha força Não se sinta forte A gente para Senta Se tiver que chorar A gente chora Mas depois a gente enxuga as lágrimas Levanta Dá volta por cima E segue em frente Gente Paulo Após sua conversão Sofreu muito Apanhou fisicamente Apanhou muitíssimo Em razão da experiência pessoal E transferível que ele teve com nosso senhor E onde que está a sua experiência? A gente pode falar Senhor, dai-me forças Dai-me forças Senhor, dai-me forças Dai-me forças Senhor, dai-me forças Eu preciso de mais forças Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais E se permita ser conduzido pelos ângulos Mas é importante que você assuma a responsabilidade da sua vida E que você faça acontecer Não fique esperando tudo que aconteça Caindo dos céus Como um maná Não fique esperando cair Managem do céu Porque o que já está Que veio do céu Que está no nosso meio São anjos Que nos ajudam É o teu anjo da guarda São os anjos guerreiros Que estão conosco E é Jesus Cristo Corpo, sangue, alma e divindade E que a gente se alimentando Se abastecendo A gente vai conseguindo forças para vencer Dia a dia Não é ir para a guerra Não é matar um leão por dia Pare com esse pensamento Pare com essa fala Estou indo para a guerra A vida é uma guerra É um leão por dia que eu tenho que matar Quem é você para matar um leão, gente? Fala para mim Já foi no zoológico? Já viu o tamanho do bicho? A gente quer às vezes exagerar as coisas Temos dores, temos dores Então vamos enfrentar e vamos em frente E saiba ficar com o que é seu E entregar ao outro O que pertence ao outro Muitas vezes nós sofremos Porque ficamos carregando dores Que não são nossas Dores que não nos pertence Atividades que não são nossas Vamos aprender a Curtir o pudim Curtir também a satisfação Sabendo que temos dores Vamos ter aí alguns buracos Que eles fazem parte Porque aqui é o buraco Contribuiu Para que o pudim em volta Todo fosse assado, cozido Enfim Tem tantas formas aí de se fazer Que tal começar a olhar Se permitir olhar Para uma, duas coisas boas na sua vida E que quando você sentir Cabisbaixo Você possa lembrar Desse elemento Desse fato que aconteceu E como fosse um batismo de força Você seguir em frente Peça a Deus essa graça Esteja aberta A vivenciar A alegria Da transformação No seu dia a dia Pode ser assim? Eu espero que sim Fica com Deus Um forte abraço Seu amigo e irmão Paulo Seda Coach Coach Católico E aí Tchau 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 Tchau